Pensei que o amor era uma lenda Não tinha ideia até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca ciúmes até te encontrar Você me faz querer desacelerar Eu tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você Oh yeah, é uma nova situação Todo dia é celebração Jogo tudo pro céu Amor, você e eu sei que temos uma fama We get out, uma dupla de lendas You and I, sensação do nosso dia Side by side, uma dupla de lendas Achei que o amor só era uma lenda Igual paraíso, agora eu sei E com você tudo melhora Somos invencíveis, não vamos perder Você me faz querer desacelerar Eu tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você Oh yeah, é uma nova situação Todo dia é celebração Jogo tudo pro céu Amor, você e eu sei que temos uma fama We get out, uma dupla de lendas You and I, sensação do nosso dia Side by side, uma dupla de lendas Oh yeah, dupla de dupla de lendas Amor, você e eu sei que temos uma fama We get out, uma dupla de lendas Amor, você e eu sei que temos uma fama Nós temos dom, uma dupla de lendas Você e eu, sensação do nosso dia Lado a lendas Amor, você e eu sei que temos uma fama We get out, uma dupla de lendas You and I, sensação do nosso dia Side by side, uma dupla de lendas You and I, sensação do nosso dia We get out, uma dupla de lendas You and I, sensação do nosso dia We get out